A super ganhadora do quarto prêmio tá aqui comigo, minha gente. Ela levou pra casa um apartamento estúdio sozinha, no valor líquido total de 130 mil reais. Rubiana Ferreira, a Rubiana, gente, atendeu o nosso telefonema no domingo de manhã. Dá uma conferida aí como é que foi. Você acaba de ganhar no São Paulo da Sorte um apartamento estúdio, Rubiana. Ai, meu Deus, eu tô muito feliz. Pode comemorar, grita, faz o que você quiser, Rubiana. É, é sério. Nossa, vai ser tudo pra mim, sabe? Essa semana vai ser meu aniversário. Eu ganhei no São Paulo da Sorte. Tem cinco meses que eu tô desempregada, é o tempo que eu recebi o seguro que ele acabou. Eu falei, meu Deus, a conta não para de chegar. Eu falei assim, eu vou comprar esse título. Eu falei, vai dar certo, vai dar certo. Eu sempre compro, sempre lá, fico na fé. Mas esse domingo, eu falei, meu Deus, vai ser meu. Quando eu tava assistindo o domingo que faltava duas bolas pra marcar, que saiu, eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando que eu ganhei esse prêmio sozinha, sabe? Tanto tempo, assim, sonhando em comprar uma casa, alguma coisa, e a chance chegou. Teria que trabalhar uma vida inteira pra conseguir um dinheiro de comprar uma casa. O que representa pra você esse valor tá caindo na sua conta? Olha, vai ser um Natal maravilhoso. Meus filhos, então, quando a gente tem filho, a gente, tudo que a gente quer, dá uma vida melhor pra eles. É pra eles que a gente trabalha, faz as coisas, né? Ele falou assim pra mim, mãe, eu vou ter o meu quarto agora? Porque a gente mora numa casa pequena, e aí a gente divide uma sala, e ele dorme num cantinho, e aí a menina dorme com a gente. E ele sempre teve o sonho de ter um cantinho dele pra dormir, né? Ele falou assim, agora eu vou ter. E eu falei assim, agora você vai ter. Foi a melhor coisa na minha vida. Eu conheci o aplicativo, aí comecei a comprar, e sempre comprando. Desde o ano passado eu compro. Pai, compro um título, dois, o que dá pra comprar, né? Quando você compra os títulos do São Paulo da Sorte, você também ajuda milhares de crianças e adolescentes através do Instituto Ronald. O que isso representa pra você? Ah, é tipo assim, a gente fica feliz, né? Porque a gente sabe que uma parte do que a gente tá comprando vai pra quem tá precisando. E aí é uma sensação, tipo assim, ah, eu vou ganhar, mas eu também vou abençoar alguém. Isso é, deixa a gente com o coração quentinho. Olha, eu tô segurando aqui a minha mudança de vida. Coisa maravilhosa, sabe? Vai realizar o meu sonho, da minha família. Tô muito feliz. Compra seu título e tenha fé que uma hora vem. São Paulo da Sorte, custa pouco sonhar! Tchau, sonha!